Você sabe o que é ter uma fã, mas de uma desesperada correndo atrás de você o dia inteiro? Pois é, eu tenho essa fã, é a minha mãe, você não sabe o que eu vou pagando na apresentação de balé? Por exemplo, a música nem terminou e ela já estava lá gritando, linda, maravilhosa, ai ela é perfeita. E na saída do curso de inglês, ela falou pra todo mundo, ai a minha filha só fala inglês fluente. Ai mãe, eu nem sei falar o básico, você que é feliz e não tem uma fã, essa semana na escola a minha fã se resolveu se levantar só pra me comparar com as outras meninas e falou pra todo mundo, ai a minha filha é a mais inteligente da classe, são tantos elogios, eu não sei porque ela esquece disso, que eu não chego em casa, estranho né? Tchau. 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 Tchau.